Fala aí moçada, tudo certo, beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar deste Grêmio na Copa do Brasil e o que vem aí pela frente, em cima do que disse o técnico Renato Portaluppi, que é a voz do Grêmio, já que é o único que se manifesta, vamos falar então sobre essas questões envolvendo o Grêmio e o que vem daqui para frente nessa temporada. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações e quando acabar o vídeo vai lá na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí só começar a brincar, está chegando aí a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Mundo Feminino, tem muita coisa para brincar lá na KTO. Então vai lá, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer, ganha 20% de bônus e aí começa a brincadeira porque é na KTO que a diversão acontece. Bom moçada, hoje aqui bem fechado aqui porque o vento está muito forte aqui onde eu estou, então agora fechadinho aqui para a gente conseguir bater esse papo aqui no canal. Ontem assisti o jogo do Grêmio por aqui, talvez o segundo jogo seguido onde o Grêmio atua por pouco tempo. O Grêmio atua por talvez 15 minutos, foi o máximo que o Grêmio conseguiu jogar diante do Flamengo e depois o Flamengo tomou conta. A diferença com relação ao Atlético Mineiro é que o Grêmio fez o gol cedo e depois tratou de se defender e se defendeu muito bem. Talvez a principal diferença nesse sentido esteja no adversário. O Flamengo é muito melhor do que o Atlético Mineiro e o Flamengo é muito melhor do que o Grêmio. Então a gente conseguiu perceber isso no jogo de ontem. O Flamengo encaminhou a classificação para a final da Copa do Brasil, o Grêmio precisa de um milagre lá no Maracanã. Dificilmente isso vai acontecer diante de, sei lá, 100 mil flamenguistas. Então o Grêmio agora tem que focar naquilo que o Renato colocou como o objetivo da temporada. Eu vou utilizar a frase que o Renato utilizou depois do jogo de ontem para trazer e colocar aqui para vocês. O Renato disse, a Copa do Brasil praticamente impossível, é muito difícil reverter o resultado. O Campeonato Brasileiro está difícil, é um objetivo, mas está difícil pela distância que o Botafogo já abriu. E vaga é o troféu que o Grêmio pode oferecer para o seu torcedor nessa temporada. Vaga para Libertadores. O Grêmio vai comemorar a vaga para Libertadores caso consiga essa vaga. O Grêmio tem uma sequência interessante de jogos aí pela frente. Tem o Goiás, tem o Vasco, dois times aí que brigam contra o rebaixamento. Tem que ganhar para depois jogar contra o Fluminense em casa. Então aí é uma sequência boa para o Grêmio conseguir tentar, ou tentar se aproximar do Botafogo nessa parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Renato vai ter que agir, vai ter que agir forte no time do Grêmio. Porque alguns jogadores estão com rendimento muito abaixo. E o Renato vai precisar corrigir essa situação. E eu estou falando principalmente desses jogadores que são o esteio de meio campo do Grêmio. Cristaldo e Bitello. Os dois jogadores estão bem abaixo na produção e vai depender muito do Renato o que ele vai conseguir fazer. E tem outro ponto importante que eu sei nas redes sociais. Eu sei que muitos torcedores não gostaram do que eu escrevi nas redes sociais ontem à noite ainda. Mas é uma realidade. O Soares lutou? Lutou. O Soares correu? Correu. Mas o Soares não acertou absolutamente nada durante o jogo todo. Vários passes errados. As conclusões quase sem perigo. Então também tem que entrar uma situação do Renato trabalhar em cima disso. É uma coisa que eu tenho falado aqui no canal. O Renato é mestre em fazer isso. Então o Soares vai ficar. A novela terminou com o Soares permanecendo em Porto Alegre. Agora resta o Renato Portaluppi botar na cabeça do Soares que ele é o protagonista do Grêmio. E fazer com que o Soares vista essa camisa de protagonista do Grêmio. E isso vai ser importante para a sequência da temporada para chegar a esse objetivo. Que é brigar contra o Botafogo até o fim. E se não der para ser campeão. Para que pelo menos consiga essa vaga na Copa Libertadores da América. Renato está prometendo. O Grêmio vai trazer reforços. Luan chega nessa quinta-feira a Porto Alegre. E é claro que vai precisar de um bom tempo ainda para conseguir ficar à disposição. E aí a partir disso o Renato vai trabalhando com o que tem. Com os jogadores que tem. E com o que vai chegar ainda nesses últimos dias de janelas transferências. Faltam seis dias para fechar a janela. O Grêmio anunciou muito pouco até agora nessa janela de transferências. A gente vai ficar acompanhando todos os detalhes. Trazendo para vocês aqui também todos esses detalhes. Que dizem respeito a esse mercado de transferências do Grêmio. Mas a partir de agora o foco é Campeonato Brasileiro. Três jogos em sequência. Bem interessante fazer nove pontos. E começar uma caminhada aí rumo à briga pelo Campeonato Brasileiro até o fim. E buscar o objetivo dessa vaga na Libertadores da América do próximo ano. Vamos seguir acompanhando. Então te inscreve aqui no canal. Deixa o like aqui no vídeo. E ativa as notificações. Obrigado pela companhia. E até o próximo vídeo.